A vaquejada começou, moleca de cachaça Eu vou chegando no meio da mulherada O mil quatro de milha vale um milhão E a zaqueira é tudo louca pra ganhar meu coração Desde pequeno o papai já me dizia Que eu tinha jeito de vaqueiro campeão Porque minha vida era viver em uma cela E passar o dia todo derrubando um boi no chão Vaqueiro campeão, vaqueiro campeão Nós derrubamos boi na faixa e mulher no caminhão Vaqueiro campeão, vaqueiro campeão Nas zaquejadas da vida é derrubando um boi no chão Vaqueiro campeão, vaqueiro campeão Nós derrubamos boi na faixa e mulher no caminhão Vaqueiro campeão, vaqueiro campeão Nas zaquejadas da vida é derrubando um boi no chão A vaquejada começou, moleca de cachaça Eu vou chegando no meio da mulherada O mil quatro de milha vale um milhão E as vaqueiras tudo louca pra ganhar meu coração Desde pequeno papai já me dizia Que eu tinha jeito de vaqueiro campeão Porque minha vida era viver em uma cela E passar o dia todo derrubando um boi no chão Vaqueiro campeão, vaqueiro campeão Nós derrubamos boi na faixa e mulher no caminhão Vaqueiro campeão, vaqueiro campeão Nas zaquejadas da vida é derrubando um boi no chão Vaqueiro campeão, vaqueiro campeão Nós derrubamos boi na faixa e mulher no caminhão Vaqueiro campeão, vaqueiro campeão Nas zaquejadas da vida é derrubando um boi no chão Vaqueiro campeão, vaqueiro campeão Nós derrubamos boi na faixa e mulher no caminhão Vaqueiro campeão, vaqueiro campeão Nas zaquejadas da vida é derrubando um boi no chão Vaqueiro campeão, vaqueiro campeão Nós derrubamos boi na faixa e mulher no caminhão Vaqueiro campeão, vaqueiro campeão Na laquejada da vida é derrubando boi no leão